Sarabá, seu Zé Pilintra, moço do chapéu virado Na direita ele é maneiro, na esquerda ele é pesado Sarabá, seu Zé Pilintra, moço do chapéu virado Na direita ele é maneiro, na esquerda ele é pesado Cuidado meu camarada, não meta a mão em cumbuca Quem mexer com Zé Pilintra, vai ficar lelé da cuca Cuidado meu camarada, não meta a mão em cumbuca Quem mexer com Zé Pilintra, vai ficar lelé da cuca Sarabá, seu Zé Pilintra, moço do chapéu virado Na direita ele é maneiro, na esquerda ele é pesado Sarabá, seu Zé Pilintra, moço do chapéu virado Na direita ele é maneiro, na esquerda ele é pesado Sarabá, seu Zé Pilintra, moço do chapéu virado Na direita ele é maneiro, na esquerda ele é pesado Sarabá, seu Zé Pilintra, moço do chapéu virado Na direita ele é maneiro, na esquerda ele é pesado Sarabá, seu Zé Pilintra, moço do chapéu virado Na direita ele é maneiro, na esquerda ele é pesado Sarabá, seu Zé Pilintra, moço do chapéu virado Na direita ele é pesado, moço do chapéu virado